Fala Tech Nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Será que hoje teremos uma Motorola aí se rendendo aos poderes da MediaTek? Não imaginávamos que a Motorola fosse usar um chip MediaTek no seu smartphone tão cedo, e sim, mais uma grande empresa se rendeu à MediaTek. O que é interessante é que muitas pessoas têm um certo preconceito com a MediaTek e não sabem nada sobre ela, ou sabem algumas coisas ali por cima que um amigo contou, ou que leu em um site muito antigo. Enfim, como eu trabalhei com os caras aqui em São Paulo quando eu trabalhava lá na Sony, eu vou trocar uma ideia com vocês e vou explicar o máximo que eu puder sobre a MediaTek e sobre essa estratégia de colocar o 6737, que é um processador de entrada da MediaTek, no Moto E4 Plus. Vem comigo! Pra vocês que não sabem, a Motorola é uma empresa chinesa. Sim, a Motorola pertence a Lenovo, então a Motorola agora é uma empresa chinesa. E como a MediaTek é a grande produtora de processadores móveis para as empresas chinesas, sim, a MediaTek reina lá na China. E é uma empresa muito legal. A MediaTek é muito menor que a Qualcomm, é uma empresa que vem brigando aí por fora para conseguir o seu espaço e já lançou muito processador zoado. Eu deixo isso bem claro, tá? Eu gosto muito da MediaTek, mas nem por isso eu vou deixar de falar real sobre eles, ok? A MediaTek é uma empresa que cresceu muito, evoluiu muito com os últimos tempos, mas ela era bem ruinzinha mesmo. Enfim, eles são reis, mas eu digo reis lá na China, porque muitas empresas usam MediaTek. E eu tenho aqui o Redmi Note 4X que tá por aqui, o Redmi Note 4, e dá pra ver a diferença entre os dois bem bacana. O Redmi Note 4X da Xiaomi tem um processador Snapdragon 625, e o Redmi Note 4 normal tem um Helio X20, e os desempenhos são muito parecidos, às vezes eu dou até o ponto pro Helio X20, porque ele é mais potente, mas até acaba consumindo um pouco mais de bateria. E antes que você comente, ai Ruth, você esqueceu que foi o Moto M, o primeiro smartphone da Motorola com MediaTek. Ele chama Moto M, Moto MediaTek. Eu sei disso, meu filho. Eu dei essa notícia numa live há meses atrás. Segue o vídeo. E a MediaTek sempre teve essa fama de esquentadinha, de esquentar os celulares, de não ter uma boa potência, de travar, mas não se preocupe porque isso não acontece mais. A MediaTek passou por uma grande reformulação esses últimos anos, e os processadores estão vindo todos aí com o mínimo do padrão necessário pra que todo Android rode bem. Pra te dar um grande exemplo, o LG K10 novo da LG usa um processador bem parecido, mas é uma evolução desse processador. É o 6750, que já tá numa outra linha ali de intermediários. Eu acho que a Motorola poderia ter usado pelo menos o 6750, que não era tão mais caro, era só um pouquinho mais caro, e apresentava um desempenho maior. Ele é octa-core e tal, não sei. O LG K10 novo com certeza vai ser mais potente que o nosso querido Moto A4 Plus. O que eu achei bizarro, mas tudo bem. Escolha da Motorola, vamos seguir em frente. E eu vou focar esse vídeo em você que quer comprar um Moto A4 Plus. Eu fiz um vídeo anterior sobre o Moto A4 Plus, comparando ele ali com o Moto G5 comum, porque eles estão na mesma faixa de preço. E sim, tem uma errata naquele vídeo. No vídeo passado eu disse que o Moto A4 Plus vinha com o Snapdragon 427, e não, tá errado. Até o Tecmundo deu informação errada, e eu acabei não anotando a informação correta. E no primeiro vídeo que eu fiz, na primeira vez que eu fiz o vídeo, eu falei a informação certa, acabei corrigindo e errei de novo. Tudo bem, não tem problema, estamos corrigindo aqui, né? E esse processador, o 6737, é um processador interessante. Não é um processador ruim at all, é um processador que vai ter um desempenho de mediano pra baixo, eu vou dizer assim. É comparável aí com o Snapdragon 410, 417, é comparado com essa linha aí do Snapdragon 400. É claro que o Snapdragon 430 é um ponto fora da curva, porque ele foi feito pra ser bem parrudo na linha das entradas. Então, smartphones que custam mais que mil reais vão usar ele, como é o caso do Lenovo Vibe K6 e o K6 Plus. Mas, essa linha toda pra trás ali da linha 400 é bem parecida com essa linha da MediaTek do MT6737. A MediaTek tem linhas bem parecidas, isso é uma grande salada de fruta, por isso eu vou deixar na descrição aqui o link pra vocês entenderem mais direto do site da MediaTek, pra vocês entenderem como funcionam os processadores. Mas, enfim, esse processador OMT6737 é bacana, se você comprar um Moto E4 Plus você vai ter um bom desempenho sim, ele é um quad-core rodando a 1.2 GHz, ele vai conseguir rodar todas as funções básicas de um smartphone, e vai deixar você jogar algum joguinho aí, sabe, sem muitos exageros. Não acho que ele vai rodar Asphalt 8 no máximo, não acho que ele vai ser absurdamente potente, como a gente viu até o Snapdragon 430 por um milagre conseguir, e o processador que tá no LG K10 que eu citei agora, ele consegue. No LG K10 novo, tá? Não no antigo. Mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha é que se finalmente a Motorola resolveu se render à MediaTek, por que o preço não diminuiu? Porque a MediaTek realmente cobra muito menos pra colocar o processador dela do que a Qualcomm cobra. Então, pela matemática, esses processadores são mais baratos, esse processador é um processador de entrada, super de entrada, não é nem um processador intermediário, então não dá pra você considerar o Moto E4 Plus um smartphone intermediário nem básico, porque ele usa um processador de linha de entrada, o que eu achei sacanagem, mas enfim, e o fato de ter um processador assim, deveria categorizar ele pelo menos ali como smartphone de entrada. Esse processador deveria estar, sei lá, no Moto C, no Moto E comum, não no Moto E4 Plus, que deveria ser Plus pra ter mais desempenho e tal. Tudo bem, escolhas na Motorola, quem sou eu pra reclamar, não é mesmo? Mas eu só estou te contando que, se você adquirir o Moto E4 Plus, não espere grandes desempenhos, não espere um multitarefa muito grande, e não espere qualidade de imagens e fotos muito boas também, até porque o processador consegue renderizar no máximo 13 megapixels. Cada processador tem os seus limites, e eu vou contar aqui pra vocês até onde esse MT6737 chega. Como eu tinha mencionado, ele é um quad-core rodando até 1.2 GHz no máximo, ele tem 4 cores que trabalham juntos ali, até uma frequência de 1.2 GHz. E é um processador de 64 bits, então ok, ele vai rodar a maioria das aplicações da Play Store sem nenhum problema, e vai ter aquele boost de desempenho e de linguagem contextual. Até aí, ok. No quesito memória RAM, ele aguenta no máximo 3 GB de memória RAM, então todo smartphone com esse processador tem que ter no máximo 3 GB de memória RAM. A Motorola trouxe aí 2 GB de RAM DDR3, não é uma memória DDR4, mas já é uma memória satisfatória pro que você tá pagando. Eu achei um pouco, sei lá, eu achei que podia ter 3 GB de RAM, mas ia canibalizar o Moto G5 Plus. Até entendo a Motorola, vai. Mas não concordo com ela, já que isso fique bem claro, hein, não concordo com essa sacanagem. Entendo, mas concordo. Quer dizer, entendo, mas não... Ah, foda-se essa merda. Não consegue, né? No quesito placa gráfica, nós temos uma Mali T720, ela vai conseguir renderizar games só em HD, não vai conseguir renderizar games em Full HD, e ela vai ter uma frequência de clock de quase 625, 624 GHz de frequência. É uma plaquinha de vídeo bem modesta, e como eu disse, vai, talvez, vai sofrer com algum game de alta qualidade. Você baixar o Asphalt 8, Asphalt Xtreme, Injustice, esses games mais pesados. Da Play Store, você vai ter que colocar eles numa, sei lá, numa... num nível de gráficos bem low, bem baixo, mas eu acho que o próprio aplicativo vai se adaptar ao seu hardware, e vai entender que você tá num smartphone modesto. Enfim, poderia ter sido o 6750, né? Mas tudo bem, não foi, meu Deus do céu. E as câmeras, no máximo, podem fazer 720p na frente, né? Uma câmera vai ser só de 5 megapixels com gravação HD, não Full HD na frente, na câmera frontal. E na câmera traseira, nós temos o padrão 1080p a 30 quadros por segundo e só. Nada de dual autofocus, nada de features muito inovadoras, a câmera é basicona e é o que o processador permite. Até porque, se você não tá entendendo o que eu tô dizendo, os processadores são os caras que limitam e dão a potência. O processador é tipo a placa-mãe do seu computador, no caso do smartphone. No caso, eles trabalham diferentes, mas o processador também funciona com uma placa-mãe lá no seu smartphone, da mesma forma como a sua placa-mãe funciona no seu computador de mesa, no seu PC ou no seu notebook. O processador define quantos slots de memória vão, a potência, a placa gráfica embutida, que tipo de sensor de câmera ele vai ter, que tipo de resolução de vídeo ele vai conseguir dar playback, se ele vai conseguir tocar vídeos a 60 quadros, em 4K, enfim, é o seu processador que manda nisso. E é bom ler as especificações do seu processador pra você não se perder, ok? Nós temos o clássico padrão de rede 4G CA4, ou CAT4, que roda em todo mundo aí. E nós temos aí as tecnologias próprias da MediaTek, que são a Pump, se não me engano, a Pump Express 2.0 e a Miravision. O que é a Pump Express 2.0, você me pergunta. A tecnologia Pump Express é uma tecnologia da MediaTek que dá um pump no processamento. Sim, é basicamente isso que você entendeu. É bom porque ela dá um bust, é como se fosse um overclock nos processadores, e algumas tecnologias de lutografia que fazem com que o processador seja mais ágil, mais rápido, mesmo sendo bem modesto. E esse processador é excelente no fato de consumir pouca energia. Unindo uma bateria de 5.000 mAh com esse processador MediaTek que dá uma baixada de bola e consome pouca energia, eu acho que vai ser legal. Mesmo que ela use a tecnologia do Pump Express, uma coisa compensa a outra, e sim, ele é bastante econômico pra você usar. E a tecnologia Miravision da MediaTek é interessante. É uma tecnologia que dá um pump nas telas. Geralmente o que acontece, as empresas chinesas não usam telas de boa qualidade, as empresas chinesas usam telas de baixa qualidade e precisam de uma tela um pouco mais viva, já que só que a tela original não é tão viva, ela é meio fraquinha e tal, e a MediaTek usa um pump de contraste, um pump de tudo, e você pode perceber até no LG K10 novo que as cores são bonitas pra um display HD, e você vai perceber que as cores nesse Moto E4 Plus também são bonitas pra um display só HD. Então sim, são displays LCD, são displays mais simples, que precisam de um pump pra soar como a AMOLED, e essa tecnologia Miravision faz isso, além de fazer todo um ajuste de contraste, de HDR, eu acho a tecnologia Miravision muito legal, e vou fazer um vídeo depois explicando sobre ela. Se você comprar um Moto E4 Plus, eu acho que você vai ter um desempenho bem razoável, bem na média, bem na medida, sem folga nenhuma, e vai ter uma excelente bateria, porque a MediaTek tem esse chip que economiza bastante bateria, e são 5.000 mAh de bateria, haja bateria, tipo o Zenfone 3.1, haja bateria. Então se você quiser comprar esse smartphone, eu acho que vai valer a pena, só se você for uma pessoa que anda muito na rua, tipo, sem voltar pra casa, que trabalha o dia inteiro fora, que não tem uma tomada do seu lado, que gosta muito de ver filme, TV, eu acho que esse tipo de proposta é boa pra você. Agora, se você for um usuário comum, que quer um pouco mais de games, um pouco mais de entretenimento, vá de Moto G5, como eu disse no vídeo passado, ok? Então é isso, TocNerds, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem o like, gostem do vídeo, favoritem o vídeo aqui, pelo amor de Deus, que me ajuda bastante, se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito, um grande abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.